Gente, começamos mais um vídeo de GTA IV Dust of St. Paul FFB 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 Did you get a medal in your last war? What did you give Michelle? From me? Michelle, Karen... We gave her a life. We didn't play too well. We gave her some money. She still works for us. What about me? We'll discuss that with you. What? Your team for the war on terror, the winner at sports weasel news. Where do I see? O que é isso? Eu sou famosa. Você quer ser famosa? Não, eu não quero os paparazes tomando fotos de ser nascido fazendo coke. Desculpa, mano. Você é um pouco tarde. Você acabou de fazer a história de radio. Você é o primeiro convite no Integrity 2.0. Isso é história, meu amigo. O Lázaro Show, aqui, fazendo história de mídia. Como quando eles tiraram o presidente naquela episódio de 72. Oh, eu estou por três dias. Eu estou muito emocionante. Eu estou tentando lutar o terrorismo. Você sabe, como ninguém no TV vai para o bairro? O que você está falando? Você está bebendo? Um, 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 um. Mas, escuta, calma, eu estou falando. Deixe o host falar. As pessoas vão se lembrar desse show, vão se lembrar desse tempo. Porque, sabe, eu estou finalmente reinventando o time. Eu estou como o Lázaro Marks. Eu estou como o Lázaro Marks. Eu estou com o Lázaro. Eu estou com o Lázaro. Eu estou com o helicóptero. 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 Eu estou com o leit wipes. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não.